Estão mortos, estão mortos, estão mortos Vai, para lá, para o livro, acaba de uma liga Está morto, está morto Está morto Está morto Já morto Gente do céu, vem fora, rapaz, não vira saca não Toma aí, colar a saca Será que é ela que está querendo ir? Agora é porque errou uma, não quer jogar mais não Sofreu esse empenho aqui, viu? Tudo é pressão Agora acabou, errou o ministro Eu despeguei rápido e peguei lá fora Vou pôr a mão, caladinha aqui A mão não vai não Dá um negócio de se englaçar com a... Não, mas vai arrastar para a cabeça A boia da coia para o maior do que o barracão A boia da coia para o maior do que o barracão Aí, ó Não, mas está lá fora, não Dá para tirar para nós aí, ó A bolsa, o… Bornal e o Manchão Ou, onde queira? É, ó Oraxé, mora? A brilha, porra Abra, bata, bata Já, a precipera que ela avulinha está Ó, deixa Opa, deixa Opa, tchau Opa, tchau